Oi pôneis, oi pôneis, oi pôneis, oi, foi mal, como é que vocês estão queridas e queridas? Espero que bem, espero que muito bem, né? Hoje, hoje, é um novo dia, hoje, de um novo tempo, de hoje, que começou e a gente vai fazer uma brincadeira, uma brincadeira porque, né? Porque sim, porque a gente quer Vocês acompanham o canal do Fantástico Black Whiffle? Sim! Ou da Michelle Kuiber? Sim! Ou da Claire? Não! Eles vêm fazendo algumas brincadeiras e nós vimos umas há algum tempo que gostamos muito É! Então a gente vai fazer a nossa versão Como que vai funcionar, explica Vai ser assim? Para de comer a cauda de chocolate Oi, é, nós vamos fazer o que? É, um de nós vai colocar o fone primeiro, né? Aí, o outro vai falar uma frase qualquer que tenha a ver com a Little Pony Qualquer frase Eu vou, vai sair da minha cabeça a frase e ele vai tentar adivinhar Aí, se ele errar, ele que vai perder, né? E tal, se vai errando e vai perdendo e eu vou ganhar Aí, quem faz a maior pontuação no final Aí, quem ganhar, vai ganhar E quem perder... Quem perder vai pagar o mico e vocês que vão ajudar a elaborar o mico Vocês que vão ajudar a escolher na página É! Então, vai ser louco! Bem louco! O que? É! Você falou o que? Pony, Pony Pony, Pony Casal Brony Está no ar Nós vamos Apresentar Nossa amizade E animação Em um vídeo Com diversão Pony, Pony Pony, Pony Iyep Vai, quem começa? Jó Quem Pô Tá, cara, começou o tempo Applejack gosta de maçã Já falou? Já Acho que eu esqueci de prestar atenção em você É, amor Foi mal É que a música é boa Eu sei Vamos fazer o direito Eu tô ouvindo a música Vai Applejack gosta de maçã Chiclete feito de maçã? Não Tem maçã? Tem Eu sei que tem 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 maçã? Tem Applejack escolhendo maçãs Plantando? Não Cozinhando? Não Tem Applejack? Tem Tem maçã? Tem Applejack nasceu de uma maçã Coloca de novo Applejack gosta de maçãs Applejack torta de maçã? Não Não Errou Já foi Você já teve três chances Agora é meu Vai ver só Um ponto pra mim Big Macintosh e shiny armor foram jogar futebol Big Macintosh e shiny armor são bons Foi uma chance Big Macintosh e shiny armor foram jogar futebol Big Macintosh e shiny armor foram jogar futebol Foram jogar Big Macintosh e shiny armor foram jogar futebol Foram off Foi Já foi suas preixões Foi Foi É um a um É um a um É que se faz É assim que se faz Vamos mudar de música A música vai doitona Que música é essa? Melhor música já feita na história da humanidade Bom, pelo menos da banda põe, né? Vamos lá Senhora Cake fez um bolo de maçã What? Tenta falar É Fui ver o rancho de maçã Olha, quase certo Senhora Cake foi fazer torte de maçã Opa, peguei Senhora Cake aí Senhora Cake No rancho de maçã Acho que eu esqueci minha frase Tem maçã, não tem? Tem Aí, viu? Senhora Cake foi fazer torta de maçã Senhora Cake fez um experimento com maçã Nossa, mano Não? Última chance, última chance Então vai Senhora Cake fez torta de maçã Eu acho que foi isso que eu falei Nossa, eu acho que foi isso que eu falei Nossa, eu acho que foi isso que eu falei Eu e a Cadence fomos passear no jardim Você e a Cadence Fe... Você e a Cadence não sei quem Eu e a Cadence fomos passear no jardim Você e a Cadence fizeram um quintim Não O que que é o ink? Fala de novo Eu e a Cadence Eu e a Cadence Fomos passear no jardim Passear no jardim Eu e a Cadence fomos passear no jardim Ei Não era pra você acertar Nossa, mas tá alto Mas tem que ser alto Mas eu leio os lábios Ah, você leio os lábios? Você lê, tem que ler os lábios Você lê os lábios? Dá, lê aqui, ó Vai A Harry te fez um vestido para roupas Você teve um pilho com alguém? Não, é My Little Pony Não, mas eu entendi isso Peraí que acabou a música Peraí que acabou a música Eu entendi isso, ué Vai O que que eu falei mesmo? A Harry te fez um vestido para roupas Você escolheu um vestido para roupas Quase Falta uma chance A Harry te fez um vestido para roupas A Harry te vendeu um vestido para o Rubis Não Droga Ela não vendeu, ela fez Mas se ela faz, ela vende Olha as bolas, carambolas e caçarolas Ah, tá 3 a 1 3 o que? 3 a 1 pro cê Sansa Timmer gosta de comer tacos com a Sonata Sansa Timmer Sansa Timmer A Sansa Timmer fez alguma coisa com a Sonata Não, não, não Eu entendi, a Sansa Timmer fez alguma coisa com a Sonata Não, não Sansa Timmer gosta de comer tacos com a Sonata Sansa Timmer gosta de começar É a nata, eu falei também Sansa Timmer gosta de comer tacos com a Sonata Sansa Timmer gosta de comer tacos de nata Não Sansa Timmer gosta de comer tacos com a Sonata Ah, eu esqueço da Sonata Todo mundo Eu dei um beijo no Shine Armor Você viu o Shine Armor? Você tá me ouvindo? Você viu o Shine Armor, é isso? Eu dei um beijo no Shine Armor Eu sei que tem Shine Armor, mas eu não tô entendendo o que vem antes Você andou com o Shine Armor? Eu dei um beijo no Shine Armor Você deu um beijo no Shine Armor Ah, ele acertou Ah, ele acertou, droga Ah, agora você... Você é o Shine Armor Acertei? Acertou 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 Aquela era legal Mas tem que ser uma música que seja boom, 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 boom Coloca a da Vine Ou coloca uma bem Oh, essa é Sugar Sugar Ah, não tá ouvindo, beleza Vamos lá Oh, honey, honey You are Yeah Já sei A Luna foi minha madrinha No casamento com a Celeste Ah, Freddie Hart foi comer chiclete Não, não, não A Luna foi minha madrinha no casamento com a Celeste A Luna foi discutir com a Celeste Não A Luna foi minha madrinha no casamento com a Celeste A Luna foi fazer alguma coisa com a Celeste Não, faz uma chance, vai A Luna foi minha madrinha no casamento com a Celeste Casamento. Eu vi casamento nos seus lábios. A Luna foi ao casamento com a Celestia. O que você falou? Melhor você vai saber. Você vai me falar? Eu disse que a Luna foi minha madrinha no casamento com a Celestia. Ah é? É brincadeira, tá amor? Eu caso com a San e com você, melhor. Você é a San. Não sei entender. Tá bom. Sansa Timer arrancou a cabeça de Celestia. Blá 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 blá. A Celestia. Sansa Timer arrancou a cabeça de Celestia. Alguma coisa com a Celestia, mas eu não sei o que. Sansa Timer arrancou a cabeça da Celestia. Você matou a Celestia. Quase, não acertou. O que você falou? Sansa Timer arrancou a cabeça de Celestia. Ai. Tinha um beijinho pra criança. Eu sei. Bão da sua parte. Muita bondade da sua parte de casar com Celestia. Ela tá solteira faz anos. É, mas você não. Continuando, né? A gente tem que fazer uma troca de música. Fui numa aula de filosofia com o Gumi. Fui tomar água com o Big Macintosh. Não, 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 não. Fui numa aula de filosofia com o Gumi. Fui numa aula de filosofia... Fui numa aula... Eu entendi isso. Fui na aula de filosofia. Eu vi filosofia. Fui numa aula de filosofia com o Gumi. Com o Gumi. Fui numa aula de filosofia com o Gumi. Eu sou muito boa nos lábios. Eu que sei. Aleus lábios. Você tá muito deitado, né? Mas é que eu tô de boa. Twilight Sparkle vai não fizer um concerto. Twilight Sparkle fugiu com o circo? Não. Não. Nada a ver. Twilight Sparkle fez um... Não. Twilight Sparkle e Vaino fizeram um concerto. Eu tô entendendo o circo o tempo todo. Twilight Sparkle faz truque de circo. Não. Você tem que fazer meio assim, ó. Sabe, gente? Você não faz assim, ó. Pra pessoa não ver o que você tá falando. Entendeu? Twilight Sparkle e Vaino fizeram um concerto. Twilight Sparkle e Vaino fizeram um concerto. Ah, não faz sentido. A Twilight não sabe tocar instrumento. E daí? Não, não. A safra não vai. Ah, não faz sentido. Então você casar com o Celeste? Também não faz sentido nenhum mesmo. Viu? Também não faz sentido. Faz sentido casar com você. Não faz sentido dar um beijo no Chanel. Faz sentido casar com você. Você tá me dando ao contrário? Tá certo. Agora é minha última tentativa. Pinkie Pie e a Harriet foram caçar pernilongos. Fluttershy foi caçar marimbondo. Pinkie Pie e Harriet foram caçar pernilongos. A Harriet foi... Ah, eu não entendi. A Harriet foi caçar alguma coisa. Pinkie Pie e a Harriet foram caçar pernilongos. Pinkie Pie e a Harriet foram caçar... Caçar... Eu não entendi a última parte. Parecia que você falou pingue-pongue. Não. O que você falou pingue-pongue? O pai e a Harriet foram caçar pernilongos. Ah, rolou pernilongos. Não entendi pingue-pongue. Vale. Só a última. Ah, é. Eu que tenho que fazer uma frase. Pera aí. Deixa eu pensar. A Rose cortou uma rosa e deu pra derp. A Rose cortou uma rosa e deu pra derp. A Rose cortou uma rosa e deu pra derp. Alguém perdeu o tempo. A Rose cortou uma rosa e deu pra derp. A Luna foi dar uns pega no Big Mac. Não, eu cheio. Não? É, é chipável. A Rose cortou uma rosa e deu pra derp. A Luna cortou... Eu não posso falar essa palavra. Cortou aquilo lá do Big Mac. Ai, que horror. Última chance. Última chance. Hã? A Rose... A Luna cortou uma rosa e deu pra derp. A Luna cortou o menu e a tampa? Cara, o que você tá falando? A Rose cortou uma rosa e deu pra derp. Cara, eu juro que eu tava entendendo Luna e Big Mac. Rose e derp. Nossa, eu entendi você que tava cortando aquele negócio lá do Big Mac. Que negócio? Eu não vou falar isso no vídeo. A crina, amor. Na verdade, eu tava falando mais daquela parte mais embaixo, sabe? Cara, e por que a gente perdeu a coisa, a gente não sabe quem ganhou. Mas na hora que a gente postar, a gente vai tá sabendo quem ganhou. É, eu não lembro quem ganhou. A gente vai tá... Na hora que postar, a gente vai tá sabendo quem ganhou ou não. E aí, na página, vocês vão ajudar a escolher o castigo. Do perdedor. Ó, vocês vão... É difícil falar com música ao mesmo tempo que você não tá ouvindo o que tá falando. Eu não sei quem ganhou. Você sabe quem ganhou? Nem eu sei. O que que vai fazer? Fala pra eles, amor. A gente vai fazer a contagem durante a edição. Vai postar o vídeo já com o vencedor na descrição. E quando a gente postar, vocês vão comentar na página, na descrição onde tá o vídeo, qual o castigo que o perdedor vai fazer. E a gente vai escolher um desses castigos. Você falou do mico? Falei. Mico, mico. Só não vai falar coisa tensa, tá? Eu falei castigo no lugar de mico. Castigo, mico, tudo igual. Não. O mico é da fazenda. O mico é um castigo. O mico é da fazenda? O que que eu tô falando, cara? Com a música alta eu posso falar para vocês darem like. Curtir. Compartilhar. Se estragar. Se estra... Estra... Tira isso. Tira isso. Vai entrar lá no Instagram. Tira. Tira. Se estragar, cara. Você tá mandando... Não, Instagram. Você tá mandando os nossos curtidores, nossos amigos, seguidores se estragar, cara. Tá errado isso aqui. Tá bom. Instagram, gente. Instagram, Twitter. Essas coisas aí, tá? Você sabe. Acessa, gente. Pô, acessa lá aí e tal. E a gente vai dar dica. Vocês lembram que no último vídeo nós falamos que tinha uma referência no vídeo todo? O tipo de plano. E até agora ninguém acertou. Então nós vamos dar duas dicas. Duas dicas. A primeira dica eu que vou dar. Não tem nada a ver com My Little Pony. Nada, nada, nada mesmo. Podem parar de chutar as referências de episódio e não tem nada de My Little Pony. Nada. A segunda dica é que é uma história. Entendeu? A gente faz uma referência a uma história de nove temporadas. Né? Crianças. Tentem descobrir. Tentem descobrir. E é isso, gente. Acabou, tá? Vamos ver como vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Porque foi uma coisa assim bem de boa hoje, tá? De boas mesmo. E eu vou dar o Brohoof, mas se alguém não tá dando junto comigo o Brohoof, né? Eu vou dar o Brohoof. Brohoof. O que? O Brohoof. Ah, é pra dar o Brohoof. Desculpa, vamos, vamos. Ah, peraí, só uma coisinha. Posso? She won it, she got it, Molly Scamber's gonna change your mind. Que música é essa? Procurem. Molly Scamber, Kings of Leon. Bem legal. Prefiro flashback. Tecnicamente é um flashback. E... Brohoof. 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 Brohoof.